Agora são 5 e 20 da manhã e eu já tô acordado porque hoje tem trilha de novo. Eli, pra onde a gente vai? Sou do canal. Morro do canal? Quanto tempo daqui? 17 minutos. Ju, primeira vez, tá preparada? Tô. Vamos lá então, a gente vai fazer essa trilha aqui, o morro do canal. Diz a lenda que a subida é de uma hora e meia, nível médio de dificuldade de novo. Aqui ó, vocês podem perceber que não tem vista nenhuma, porque tá tudo nublado, talvez chove inclusive. Diz também que aqui já daria pra ver um dos morros, mas vê se tá encoberta, vamos ver se o sol abre. Tem um pouquinho de céu azul aqui ó, e pro morro tá fechado, é torcer pra abrir. Vamos nessa. Câmera pronta. Comemos um pastel e vamos começar. Vai Ju, de repente a Ju. Força Ju. Vai Ju. Segundo a Ju, tá de boa aça né Ju? Tá de boa aça. Temos mais ou menos uma hora e vinte já. A gente tá indo. Hã? Com chuva mesmo e a gente vai. Com chuva, sem chuva? Vamos embora. Com chuva mesmo e a gente vai. Vai Ju. Vai Ju. Mostra que você não tem ressaca, Jéssica. Não tem ressaca, a ressaca tá forte. Mostra que a cachaça não te vence. Ou vence né. Chama de vodka esse paredão e encara ele de frente, Jéssica. Vamos lá de alto, vamos lá de alto. Olha ele, é pronto né. Ainda tá caroando bastante, a vista aqui em cima é completamente fechado hoje. A cabeça tá ensopada, ó. Mas, certamente valeu o esforço. Vale a pena, viu? Não, não. Com aquela desidratada lá. Aquelas bananas aqui atrás. Alguém quer água, 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 água. Pô, a paisagem tá igual do Carotuba, né? Linda, aberta. E aí, o que você achou? Nem toda trilha a gente terá a vista que a gente deseja, mas o que vale é a tripi, né? Poeta. E aí, Ju? O que achou da dificuldade? Um lugar de mãos, mas vale a pena. E essa jaqueta branca? Pra demonstrar isso. E a preta pra demonstrar trevas, daí é o equilíbrio. Olha o estado, cidadão. Achei aqui um lugar. Não tá ventando. Eu ainda não tenho jaqueta a cortar vento. Que a jaqueta é ideal, né? Pra vocês rolerem. Então, tô ensopado. Aqui agora, onde eu achei aqui no mato, não tá frio. Mas ali em cima, tá frio pra caralho ali. Lá em cima, né? Pra lá. Onde eu tava agora há pouco, fiz o último vídeo, que tava ventando pra porra. Eu imagino que quando o céu tá aberto, isso aqui deve ser muito bonito. Mesmo sem ainda ter a roupa adequada, passando frio e chuva, valeu muito a pena. A sensação, né? De fazer isso aqui é maravilhosa. E agora que eu me liguei que eu tô gravando vídeo com chiclete. Mas agora que eu abri só pra jogar fora quando chegar lá embaixo. Mas é isso. Realmente, eu quero saber se você já fez aqui esse pico. Se você se interessaria em fazer essa experiência. E também te convidar a seguir o grupo que organiza esses rolês no Instagram. Que é o jaguaras, arroba jaguaras, ponto, vivendo aventuras. Mas siga, porque realmente, você viu, o último foi em dificuldade, foi um tempo maior. Eu até considerei ali a dificuldade pra subir aquele lá menor, porém o tempo muito maior. Então, fique muito mais exausto naquele do que nesse. Inclusive, esse aqui eu me arrebentei. Teve uma hora que eu caí, ó. Esse vermelhinho aqui, que eu bati a cara. Eu caí aqui, bati aqui e bati a costela. Tá doendo um pouquinho a costela? A cara não tá doendo não. Mas foi bem aqui. Vamos ver se amanhã vai ficar, a costela vai ficar de boa ou não. Faz parte, faz parte do rolê. Mas vale muito a pena, de verdade. Aconselho, recomendo. Na volta agora, acabei não filmando. Mas chegamos. Uma hora pra voltar com uma parada de 20 minutos. Juliana! Tá viva? Tô inteira. Valeu, Ju? Valeu a pena. Já tô querendo o próximo. Eli! Valeu mesmo com chuva, Eli? Com certeza. Qual que é o Instagram do Jaguaras? Ah, Jaguaras Vivendo Aventuras. Jaguaras.vivendoaventuras. Vem na minha que ela não manja, não. O Instagram dela é Jaguaras.vivendoaventuras. Segue os caras aí. Chegando em casa, olha o estado que tá a bota nova. Comprei. Calça podre. Quebrado. Mas valeu a pena. Vou parar. Segue os caras aí. Chegando em casa. Segue os caras aí. Eu vou parar.